Oh, que dia de tozo, quando Cristo nas nuvens voltar Oh, que dia de gozo, para a alma que Cristo salvar Oh, que dia de tozo, quando Cristo nas nuvens voltar Oh, que dia de gozo, quando a trombeta ecoa Do céu aonde está, nosso Senhor voltará Nos dias quais de Noé, para a sua noiva levar Na arca de refúgio, todos enfim subirão Jesus Cristo é o piloto, que nos conduz à mansão Oh, que dia de tozo, quando Cristo nas nuvens voltar Oh, que dia de gozo, para a alma que Cristo salvar Oh, que dia de tozo, quando Cristo nas nuvens voltar Oh, que dia de gozo, quando a trombeta ecoa Jesus, a porta está Deve descer a do céu, para levar consigo Os seus remidos fiéis Devemos estar alertas Oh, que dia de gozo, para a alma que Cristo nas nuvens voltar Oh, que dia de gozo, quando Cristo nas nuvens voltar Oh, que dia de gozo, para a alma que Cristo salvar Oh, que dia de gozo, quando Cristo nas nuvens voltar Oh, que dia de gozo, para a alma que Cristo salvar Oh, que dia de gozo, para a alma que Cristo nas nuvens voltar Oh, que dia de gozo, para a alma que Cristo nas nuvens voltar Oh, que dia de gozo, quando a trombeta ecoa quando a trombeta ecoa.